Se não houver aperto para dificultar a ação de quadrilhas, assaltos a caixas eletrônicos continuarão ocorrendo em larga escala, especialmente no interior do estado de São Paulo. É o que aponta o coronel reformado da Polícia Militar e ex-secretário nacional de segurança, José Vicente da Silva. Na véspera de Natal, criminosos explodiram três bancos e uma agência de crédito em Campos do Jordão. Na semana passada, um policial morreu e outros três ficaram feridos durante a ação de uma quadrilha que utilizou uniformes camuflados, fuzis e explosivos para roubar três agências bancárias em Atibaia. José Vicente da Silva alerta para o grave problema de que atualmente é muito fácil e rápido praticar este tipo de crime. A continuidade dos roubos a caixas eletrônicos, principalmente nas pequenas cidades do interior, é intensa e vai continuar intensa porque é simples e fácil para os criminosos. Em menos de cinco minutos, eles alargam aquele orifício por onde está o dinheiro, colocam o tubo de dinamite dentro do caixa necessário que coloque ele para explodir. E aí com a explosão é só tomar o dinheiro. Isso tem que levar no máximo cinco minutos. É uma média que eles costumam fazer. Dificultar a ação das quadrilhas pode minimizar de forma considerável o índice desta modalidade de crime. José Vicente, que atua como consultor em segurança pública, destaca que medidas fáceis de serem implementadas e de baixo custo poderiam levar a um bom resultado. Além do trabalho policial, é necessário, portanto, impor dificuldades que no momento não existem para os criminosos. E já existem tecnologias para isso. Os bancos sabem que colocando dispositivo de tinta, os bandidos não atacam. Uma rede toda de caixos, são os caixos eletrônicos de estrutura avermelhada, os bandidos sabem que se atacarem vão perder o dinheiro. Se colocar o mesmo dispositivo, os bandidos vão reduzir drasticamente os ataques. Existem outras tecnologias como reforçar aquele orifício para onde está o dinheiro, dificultando enormemente o uso de talhadeiro, pé de cabo, para alargar e colocar explosivo. Sem colocar explosivo, não tem roubo, pura e simplesmente. Ou em áreas de alto atendimento, também pode-se colocar as bombas de fumaça, que em poucos segundos inundam aquele compartimento numa espessa neblina, sujeito que você não enxergar nem a mão dele. Portanto, pode-se reduzir drasticamente as ações criminosas. O especialista indica que para uma mudança deste retrato e melhorar o panorama no combate às explosões de caixas eletrônicos, é preciso uma integração consistente entre o governo e as instituições financeiras.